Essa noite é maravilhosa, proporcionada a nossa vida por Deus, unicamente por Deus, tá bom? Beijo no coração, a nossa ideia aqui pra vocês. Olha esse recado aqui, ó, essa é a verdade, pra vocês, vai lá Luiz. Manda a galera pra meu cacá, meu coração já pega a pressão, já vem aqui. Pra vocês! Onde eu vou, te lembro do meu coração, você é minha inspiração, você é a ração. Meu sol, meu sol, meu sol. Obrigado pessoal, Leão. Adquira o celular do Corro da Ente. É pra acessar o site do Corro da Ente, beleza? Você é a vida mais linda que eu pude encontrar. Você é o meu paraíso gostoso de amar. Você é o meu sonho, você é a mais bela. Você é a minha paixão, meu amor. Você é a estrela que brilha o sol da manhã. Você tem o cheiro da roça, toda uma ação. Você nunca sai do meu corpo, você me pegou de jeito. Você é o meu doce mel, meu mal do céu. Onde eu vou, te lembro do meu coração, você é minha inspiração, você é a ração. Eu sou o meu corpo.